E é isso aí senhoras e senhores, chegando com mais um vídeo do Gerinha Júnior e já indo pra terceira temporada da carreira dele Moleque prestes a completar 20 anos de idade, tem 75 em overall e tem nota 5.7 de média 41 jogos disputados nessa temporada e 71 no total A média de pontuação aqui mano, realmente é ridícula, a Konami não leva a sério o rumo de goleiro O Criciúma é o nosso time até hoje né, jogamos 30 partidas por lá, depois fomos emprestados ao Vasco da Gama Onde jogamos 41 e agora é hora de decidir o nosso futuro O Criciúma com certeza vai nos vender, só nos resta saber qual é o time Subiram aí Red Bull, Grêmio, Vasco, Bahia, caíram Botafogo, América Mineiro, CRB e Chapecoense Como eu falei, o nosso empréstimo aí com o Vasco da Gama terminou, era apenas uma temporada A gente tá voltando aqui ao Criciúma e é claro, durante essa negociação aí O Criciúma vai provavelmente nos vender para um bom time É o que eu espero né, um time que seja pelo menos na primeira divisão Pra gente continuar nossa carreira e quem sabe sonhar com futebol europeu Mas vai que o Criciúma também nos venda a um time europeu logo de cara, seria fera demais O calendário tá aí ó, a janela tá aberta, já estamos no esquema de aguardar a resposta Temos dois jogos apenas contra a Tombense na Copa do Brasil primeira fase E depois talvez na segunda fase antes de chegarmos ao último dia da janela Onde o Criciúma com certeza vai nos vender Pra você que é novo no canal, seja muito bem-vindo Já chega se inscrevendo, ativando o sininho das notificações Bora rumo a 300 mil inscritos E tem uma galera louca dizendo que o goleiro da Tombense é o Casemiro Realmente parece demais o Casemiro do Real Madrid Mas não é ele molecada Detona aí no like e bora pra cima Vamos lá Gerinha Júnior, expectativa de descobrir qual será o nosso novo clube Tombense vem tentando aí o primeiro ataque, bola com Luiz Otávio Abriu jogada com Iago Rocha, olhou pra área, vai puxar o cruzamento Faz a jogada individual, traz pra dentro da grande área Rolou de biquinho pro Alípio, bateu pro gol Bola com desvio, é escanteio Tombense Quem vem pra bola aí é o Walter, pra bater de perna direita Olhou pra área, mandou no segundo pau Obrigou a nossa defesa Sobra aí com o Ramon, a Tombense pressiona Luiz Otávio vai bater, não bate Tabelou de novo Rasgada ali, é lateral pros caras Terminando aí a primeira etapa O Criciúma tá tentando uma jogada Vai de pé em pé, o jogo bem morno aí Pra ser sincero, olha a bomba do nosso Thiago Ele mandou pra fora Aí no segundo tempo, a chance de abrir o plecar contra o Tombense Bola veio pelo alto O Thiago meteu uma bicicleta, mas completamente sem direção O Criciúma crescendo no jogo, criando outra grande chance Bola lançada pro Thiago, ele pega do jeito que vem E puxou ali o cruzamento O Jerinha só acompanha a bola do Alípio Ameaçamos pular, cara A hora que eu vi que ela tava sem direção Resolvi nem sujar o uniforme do Jerinha Saca só Ó, ameaçamos e voltamos Vai acabar o jogo, hein Dois minutos de acréscimo O Criciúma segurou Mas já perdeu, volta ali e ganha Vai mano, vai pro ataque Vai pro ataque, faz uma ligação direta O Thiago tá ali pra brigar, mas a bola não chega pra ele E acaba o jogo Jerinha Júnior com a braçadeira de capitão O Criciúma zero, o Tombense zero Vamos que vamos Filmando o pé do torcedor ali na arquibancada É jogo acelerado Tombense versus Criciúma Jogo da volta, bora que bora Vamos tentar sair aí, mano De boa do Criciúma E as ofertas estão aparecendo Mas por enquanto ainda nada concretizado Nenhuma chegou aí pro Jerinha Opa, opa, olha a bomba Jerinha Buscamos ela no cantinho Bela defesa aí do Jerinha Júnior Na troca de passes do time da Tombense Batida, mano Essa é traiçoeira Vai quicando no chão E eu acho que tem uma excelente falta Juizão parou, marcou É falta pro time do Criciúma Uma bola rente a grande área ali E frontal ainda, mano Bem de frente mesmo Quem vai pra bola tem que caprichar muito Preparou de direita Botou na barreira A sobra ainda do Criciúma Tem troca de passes O time vai tentando chegar Abertura pra esquerda Olha lá pra área, mano Vai, bate na área, mano Cruza essa bola Alguém de cabeça sobe A defesa da Tombense Mais uma bola sobrando aí pro Ramon O Walter fez a passagem Mas ele prefere cruzamento Muito aberto Eduardo Neto não vai deixar essa bola sair Fez o giro Olhou, cruzou de novo Passa por todo mundo E bola lançada ali Ficou de frente A marcação A marcação A marcação Tá tirando, né, véi? Tá tirando, cara Deixou o Everton Galdino sozinho O Gera Jr. tentou Eu tentei ir pra um canto Eu também falhei, é verdade Porque, olha só Tentei Ah, puxei pra lá Ele tocou no outro canto E tem bola lá dentro É gol do Criciúma Gabriel Santos Vai colocando o time de Santa Catarina Na segunda fase da Copa do Brasil Olha só a jogada Teve inversão ali pra esquerda O cruzamento Preciso, ele subiu livre E empata o jogo Nesse momento O time do Tombense Ou da Tombense Já mete um zagueiro No ar no ataque também Eles estão pressão total Já que aqui na Copa do Brasil Do PES Não tem critério Aliás, tem critério, né De gols marcados fora de casa Diferente da Copa do Brasil De hoje em dia A partida vai acabando Gera Jr. malandro Pede essa bola Só que ela vem na fogueira, né, mano Aí ameaça pra lá Ameaça pra cá Dá o toque Vai terminando Um minuto pro fim Não dá bobeira Não dá bola de graça Gera Jr. vem pedindo lateral Bola pra ele Pra soltar aquela batida Pra frente Fim de papo Quase que ele toma um rapo ali Do atacante Boa, o Criciúma tá na próxima fase Estamos só no aguardo Da nossa proposta Qual time vai levar o Gera Jr. Até o presente momento Até o presente momento Nada de nada Dá por cima do gol do Gera E o Criciúma Bota a bola lá dentro Abre o placar com o Eduardo Melo Que tem grama até na testa A bola veio desse jeitinho pra ele Brigou na primeira Não desistiu Mas a bola... Que isso? Essa bola foi no gol, véi? Me parece que ela passou por cima E furou a rede Será? Vamos ver no replay Essa tem que ver, cara Essa tem que ver que é um lance polêmico E muito Cruzamento O cara dividiu Bola subiu, subiu, subiu Agora a gente vai ver Cara Mano Eu acho que essa bola passou por cima Vamos descer ela mais Vamos descer Olha só Olha só Olha só Olha só Ela atravessou Ela atravessou, mano Por cima O goleiro tocou Ela passou por cima Ele deu gol Moleque Não sei o que é isso Eu nunca vi isso aqui Isso aqui tá parecendo FIFA Eu nunca vi isso no PES Olha só, mano Como a bola Como ela passou por cima E depois atravessou Travessão O goleiro tocou nela ainda Estufou as redes É gol Que gol bugado foi esse Emiliano Martinez Bola batida Teve um desvio O Gera amortece Tranquilo Sai pro jogo Tem o toque pro Cuejo Vai bater Tocou no Ítalo Chutou fraquinho pro Gera Júnior O Arthur bota a velocidade Aí pro RB Bragantino Vai encarando Marcação Vem trazendo pro meio Bola pro Johan Dele pro Emiliano Bateu Gera Júnior Arthur Gera Júnior Se despede do Criciúma Jogando muito Cara Não tomando gol E pegando todas as bolas Que vieram pro nosso Paredão Chegamos então ao último dia Da janela E vamos ver o time Vai aparecer na tela Agora É o Flamengo Aqui não tem Clubismo Mano A gente catou no gol do Vasco Agora ele foi negociado Com o rubro negro carioca Que até o momento que eu tô gravando esse vídeo Na vida real Tá precisando de um goleiro urgente Já que o Hugo Neneca Vem falhando E o Diego Alves Se machuca sempre Comenta aí o que vocês acham Sem clubismo Nem nada Sei que muita gente Não gosta Quando a gente joga pelo Flamengo Mas cara Nos meus rumos Ao estrelatos É raro Quando eu passo pelo Flamengo E são momentos difíceis Agora Pra um goleiro Tem tudo a ver Como a janela fechou cara Não deu tempo Da gente pedir a numeração Mas a gente A gente segue firme E forte nos treinamentos Tamo junto sempre Próximo episódio Tem a estreia No rubro negro carioca Aqui não tem reset Vai pra cima